Fala galera, eu sou Deus do Meios e está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. É uma honra poder estar aqui novamente trazendo um vídeo de tecnologia, compartilhando conhecimento com vocês. Então sejam todos bem-vindos, se você já é inscrito, bem-vindo de volta, é muito bom ter você aqui de volta. E se você já é inscrito e não se tornou membro ainda, se torne membro em apenas 1,99, você já ajuda bastante o canal. Menor preço para se tornar membro e a comunidade toda unida já dá aquela força para o canal. Mais um vídeo top aqui hoje, espero que vocês gostem. Galera, o vídeo de hoje é caráter de urgência e ia sair outro vídeo de atualização aqui hoje, mas acabei mudando os planos porque eu recebi uma mensagem do Lionel, um dos inscritos aqui do canal. Ele tem um A52s 5G, com patch de setembro e ele foi verificar pelo Play Protect e identificou que o Samsung Wallet, que serve para armazenar cartão de crédito, armazenar diversos dados ali, tem diversas funções aí no aparelho na questão de segurança, foi encontrado aí um vírus, foi como se ele estivesse sendo um aplicativo espião. E na mensagem que ele recebeu, avisa que o aplicativo tenta espionar seus dados pessoais, SMS, fotos, gravações de áudio, histórico de vigações, enfim. O Google Play Protect que identificou isso. E galera, antes que alguém possa pensar, isso é que dá a instalar a LICOM apps do tipo AppManage, Brevet, enfim. Galera, isso aí está geral, tá? Eu dei uma pesquisada aqui para ele. Isso aqui está geral. Tanto aqui no Brasil, diversos usuários que nem sabem o que é LICOM, usuários que usam só os aplicativos padrões aí, né? O básico aí do Samsung, na gringa também aí, tanto no Samsung Members, né? Olhei na comunidade lá e geral está recebendo isso aí. Eu ainda não recebi no meu Galaxy S23 Ultra, fiz as verificações aí no Play Protect. Recomendo urgentemente você abrir, só procurar aí Play Protect nas configurações aí, faz a verificação aí para ver se o seu está em risco também. O que é que acontece, galera? Fui lá nas comunidades, verifiquei e tem usuários que acreditam que isso seja um falso positivo, né? Que seja ali só o Play Protect passando essa informação, mas que ela não seria verdadeira. Mas a galera que falou isso desconhece que o Papo Tech de hoje, lá no canal Days on Tech, às 18 horas, eu vou falar sobre segurança. Foi encontrado falhas de segurança gravíssimas no Galaxy S20 FE, tá? Falhas de segurança gravíssimas mesmo, vou relatar isso tudo lá em tablets também e outras vulnerabilidades. A Samsung nem nomeou ali quais seriam os riscos, né? Por conta de evitar mesmo abrir o leque ali para pessoas, para hackers mal intencionados ali simplesmente se aproveitarem disso. Galera, o que eu recomendo vocês fazerem? Primeiramente as verificações aí no Play Protect, tá? Para vocês verificarem se existe alguma falha de segurança ou não. Não acredito que o Play Protect ia surtar assim e colocar um aplicativo padrão, um aplicativo de sistema. Galera, quando a gente fala de segurança, é importante eu comentar com vocês o seguinte. Os aplicativos de sistema, normalmente o antivírus faz uma vista grossa para ele. Por quê? Porque são aplicativos proprietários, ele entende que não tem problema. Então se o Play Protect identificou esses problemas aí, pode ser que ele identificou algum problema dentro do Samsung Wallet e ele identificou ali, ó, esse app está espiando alguma coisa. Pode ser algo intencional dos próprios coreanos ali, espiando os usuários. Não afirmo isso, coloco isso como uma hipótese, tá? Embora, porque a gente sabe que diversos aplicativos aí, diversos apps espionam as pessoas. O Play Service é um deles, que simplesmente está ali para coletar certas informações dos usuários. Play Service ligado ao Meta, por exemplo. Então são aplicativos que eu sempre desativo. E agora, com essa novidade que nós temos aí, com essa polêmica envolvendo o Play Protect, pode ser que dê ruim. Então o recomendado, de repente, é desativar isso daí. Tome cuidado com seus cartões aí, porque se o Play Protect identificou esse problema no Samsung Wallet, pode ser que tenha algum problema. Então é tomar cuidado mesmo, tá galera? Mas, reforçando aqui, isso não tem nada a ver com o Lycan, com o Brevit, com esses apps que normalmente a gente usa para desativar apps de sistema. Isso é geral, tá bom? Então, cuidado aí galera, desativa aí. E normalmente essa mensagem chega, a pessoa tenta desinstalar por ali e não consegue, tá? Você vai precisar, de repente, entrar lá no Play Protect, fazer a verificação se você não fez. E depois entrar no Samsung Wallet, tá? Pelo aplicativos mesmo, você vai na configurações, aplicativos, entra lá. E aí, por lá, você consegue, de repente, desativar ele, tomar alguma providência ali para ver o que pode fazer. Agora, com urgência galera, recebeu a mensagem, entre em contato no Samsung Members, através do chat lá, com um técnico da Samsung, tá? Para ele verificar para você o que está acontecendo ali, tá? Não acredito, eu com o meu conhecimento aí que eu tenho, não acredito que isso seja aí algo que o Play Protect identificou assim, erroneamente. Não acredito nisso, porque ele identificou isso erroneamente. Cara, alguma coisa esse aplicativo do Samsung Wallet pode estar fazendo, galera. Pode ser, como eu falei, pode ser algum vazamento, tá? Pode ser algum ataque que esse tipo de app está sofrendo, alguma vulnerabilidade mesmo. Ou pode ser também algo intencional e, de repente, ele está rastreando o usuário, coletando dados que não deveria coletar, né? Então, vamos pesquisar isso. Eu vou pesquisar isso mais a fundo aí, vou fazer mais teste também, para a gente tentar entender um pouco mais. e trago novidade assim que possível, mas fica-se aberto aí, tá bom, galera? Deixa o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo, mas não se inscreveu ainda? Então, se inscreve aí, é de graça, você não paga nada para se inscrever aqui no canal. E também aproveita para deixar o seu like aí, se você realmente curtiu esse vídeo. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui, bem legais, que se você não viu ainda, recomendo você assistir, que você vai encontrar material interessante.